Eu tô aqui com os nossos amigos, entendeu? O Henry Claus, gente, o Henry Claus, eles já vieram aqui várias vezes no nosso programa. Toda vez que eles vêm aqui eu tento descobrir o que eles fazem. E o que eu gosto deles é que eles misturam a mágica, o ilusionismo, não sei se é a mesma coisa, toda vez eu confundo, com a tecnologia, eu acho muito interessante isso. Você faz desaparecer coisa? Então, já fizemos você aparecer. Então, e desaparecer você faz? A gente tenta, né? Você consegue fazer desaparecer? O carrapato. Consegue fazer desaparecer as contas que a gente tem pra pagar, né, gente? Aí é bom. As dívidas. É buscar-me. Aí eu quero ver. Essa é mais difícil. Bom, mas a gente vai fazer algo tecnológico hoje. Você já fez uma viagem tecnológica, materializamos aqui uma pessoa no palco da Sabrina, né, não é verdade, Sabrina? E hoje a gente vai tentar materializar algo menos robusto, talvez, por exemplo, algumas cartas, né? Pode ser? Menos robusto é o Geraldo, então é robusto. Capela. Quem falou isso foi a Sabrina. Ah, robusto é uma coisa boa. Vem aqui pra frente, gente. Vem aqui mais pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra mostrar pro pessoal. A gente vai utilizar o meu tablet e fazer um teletransporte hoje com mágica, com ilusionismo e com tecnologia. E como que essa tecnologia se une à mágica hoje? Afinal de contas, a tecnologia já faz parte da nossa vida. Então eu trouxe isso daqui. Pode examinar pra mim. Vê se tem alguma coisa, Geraldo. É pano mesmo, gente. É pano e palmeirense esse, né? Pano, pano. O que acontece é que aqui a gente simula, por exemplo, um tablet, um celular, algum elemento tecnológico, correto? Correto. Show de bola. E todos os elementos tecnológicos pra gente materializar alguma coisa aqui, existem algumas instruções. Nesse caso, é dobrar esse elemento, esse tecido, da forma correta pra que a mágica aconteça, pra que a ilusão aconteça e pra que vocês acompanhem até o final o que irá acontecer. Então eu preciso desse tecido e desse elástico. E de mais um elemento, que é cartas de jogar. Mas pra isso, é claro, por favor, você pode ficar do lado de cá, Geraldo. Pode ficar entre eu e ele. O meu lado melhor, o meu lado melhor, a casa da barriga que está indo embora é o direito. É o direito. Então, Saf, você que faz... Tá bom, tá bom. Pode passar pro lado de cá. Você segura pra mim. Eu seguro aqui. E a gente precisa somente das cartas de jogar. E eu quero que você confira pra mim, Sabrina, se tá realmente embaralhado, misturado, mesclado o baralho. A Sabrina não conhece o baralho. Tá, tá tudo perfeito. Esse dia ela falou um ais de damas. O que a gente pode tentar, talvez? Ais de damas? Escolhe uma carta, eu quero um ais de damas. Bom, gente, eu vou ir passando as cartas, você vai tocar qualquer carta. A carta que te interessar. Essa carta, só tocar. Qual carta você quer? Essa? Não pode ver. Só tocar, só tocar. Não pode ver, não pode ver. O que é isso? Não pode ver. Pode ver. O programa não é seu. Desculpa. Só toca, estica o dedinho assim. Estica um dedo só. Isso. E você vai tocar, estica os dois dedos, vai tocar uma das cartas. Qual carta você quer? Parou? Parou. Vou voltar aqui. Olha, minha unha bonita, minha unha, né? Essa unha postiça é verdadeira? Pra você encergar. Verdadeiro aqui é só a que tem da cabeça. A carta que você tocou, a gente segurou até o final. O que? A carta que você tocou, a gente segurou até o final e em último momento você vai ver a sua carta. E pode se mostrar pro pessoal de casa, pois essa é a informação que nós iremos utilizar pra fazer a mágica acontecer. É essa aqui? É essa aí. Qual que é a carta, Sabrina? Fala. Mas agora já mostrou a carta que graça tem. Mas a graça não é a carta, isso é uma informação dentre 52. A graça é o teletransporte tecnológico que nós iremos fazer. Tá preparada? Tá, tô preparada. Ótimo. A gente precisa disso, do tablet e da sua mão. Vira assim? Ótimo. Sua carta, obviamente, poderia ter sido uma, poderia ser qualquer uma dentre as 52, mas você escolheu no caso 5 de paus, que é essa florzinha preta. 5 de paus. 5 de paus. 5 do quê? De paus. De paus. Pode segurar assim pra mim, isso, mantém ela segura aí. Pode colocar o dedo por cima, isso, segura. Você poderia ter escolhido, por exemplo, o ar de ouros, não quis. Eu não quis, isso. Poderia ter escolhido, por exemplo, a dama de copas, não quis. Ou até mesmo o 5 de ouros, mas não quis, você quis o 5 de paus. É verdade. Pode passar, você também não. E é claro que vem a tecnologia nesse momento. E eu continuo aqui, segurando o paninho. Porque você vai receber a informação. O quê? Receber a informação. Geraldo, você continua aí segurando o paninho. Esse paninho vai ser importante pra você até subir o balão depois. Pra que serve toda essa tecnologia, Sabrina? Serve pra enviar e receber informações de forma rápida, instantânea. Nossa, eu queria um desse pra minha cabeça. Quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais tecnologia a gente usa, mais agenda, mais rápido a gente consegue ficar nos nossos compromissos, mais rápido a gente consegue saber das informações, das notícias, das histórias, não é verdade? E hoje a gente vai fazer da seguinte forma. Um tablet, claro que tá vazio, mas se eu toco aí você bem devagar assim, um, dois, três. Não é possível. Mas não é qualquer carta, exatamente. Não é possível. Um cinco de paus. Gente! Não é possível. Ele clonou a minha carta. E se o cinco de paus tá aqui no tablet, o que será que está na sua mão, Sabrina? Um cinco de paus. Pode haver, Sabrina. Não, só tem um cinco de paus. Mostra pro pessoal de casa. Uma carta em branco. Gente, eu juro que eu segurei. Sensacional. Sensacional. Gente, é a carta que eu tava na mão. Apagou a carta? Gente, eu tô impressionada. Impressionante. Mas por que que a carta tá branca na sua mão? Porque a imagem da carta tá aqui, mas ela ainda está em trânsito. Coloca esse IP na caixola do Geraldo pra gente ver o que tem dentro. O Klaus vai logo que tá pesado esse pano. Vamos tentar diferente. Deixa eu passar o lado de cá. Um, dois, três. Já foi. Alguma diferença, Geraldo? Não. Nada? Nada. Mas não é possível. Foi muito rápido, não é verdade? Segura pra mim, Henry. Pela primeira vez. Eu não quero tocar, Geraldo. Geraldo, você não soltou paninho, né? Por favor. Nada. Henry, segura o microfone pra ele. Geraldo, retira pra gente esse elástico. Pode me dar aqui. Com suspense ou sem? Com suspense, Geraldo. Igual uma história. As luzes piscando. Porque por incrível que pareça uma informação chegou até você. E não foi qualquer informação. Foi exatamente mostra o pessoal. Geraldo, Geraldo. Quis sair? Quis sair. Geraldo, exatamente. Vocês estão de brincadeira com a nossa cara, gente. O que é isso? O que é isso? É o cinco de pau? O cinco de pau. Não é possível. Tá aí? Tá aí. Eu tô impressionada. Obrigado, Geraldo. Não é possível. E aí, Sabrina, explica? Obrigado, querida. Explica. Explica. Gente, a carta que eu escolho vai parar no tablet e depois vai parar no Geraldo. No lenço do Geraldo. É tecnologia, não é verdade? Com ilusionismo, óbvio. Da mesma forma que o Geraldo veio parar lá da casa dele, aqui no programa da Sabrina. Henry Claus, gente! Obrigado, galera. Valeu, pessoal de casa. Muito obrigada. Muito bom. Mais uma vez. Obrigada, cara.